Música Ex-Combat no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo 2013 Aqui no ginásio do Ibirapuera de São Paulo Conversar agora com a delegação aqui do estado de Manaus Primeiro com Karina Dias, que é faixa preta Professora da galerinha aqui, Karina Como é o projeto de vocês lá e dessas crianças? O projeto se chama Nova União Kids, ele é no bairro da Alvorada Eu atendo em torno de 80 crianças E hoje eu trouxe 13 crianças para lutar o Campeonato Brasileiro Estou levando para casa 7 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze Então foi um sucesso total Essas crianças já laram para chegar aqui Fizemos feijoada, arraial Então elas sabem os esforços que elas deram aqui para ganhar cada medalha dessas Então eu só tenho a agradecer ao governo do estado Aos amigos que nos ajudaram, Max, Fabinho, ao Kiki A todos que ajudaram essas crianças hoje estar aqui O governo do estado, quem ajudou você? Foi a Secretaria de Esporte do estado? Qual o secretário? A secretária Alessandra Campelo Que nos deu 5 passagens Nos ajudou com essas crianças Porque meu sonho era trazer Eu disse para o Murat que eu ia trazer 10 crianças Eu falei para ele lá em Manaus E eu trouxe 13 Mas agradeço a ela porque se não fosse ela Eu não tinha conseguido trazer todas essas crianças Então a secretária Alessandra? Alessandra Campelo Só tenho a agradecer E o governador do estado lá, como é que é o nome dele? Agradecer ao Omar Aziz Que também nos ajudou Beleza então, vamos conversar com a garotada aqui Não, você é o Faixa Marrona que ajuda lá Como é o seu nome? Diego Dias E aí Diego, e a galerinha? Foi bem, né? Foi bem, hoje a gente já chorou Já se emocionou Na correria, gritando para eles Mas foi muito bom Beleza então Como é o seu nome campeão? Medalha de ouro? Bastante É? Ah, eu vi tua luta ali Você foi, ganhou bem ali E aí, tá feliz com a medalha de ouro? Tô, 3 semanas com a maluca Consegui fazer um triângulo lá E, graças a Deus Foi honrado em tudo que a gente passou para cá Você teve apoio de alguém com patrocínio? Só a Alessandra Campelo Que ajudou a gente aí E, isso aí Os nossos professores lá mesmo Que fizeram potinha, rifa Essas coisas para trazer a gente para cá Pô, legal, cara E você, campeão? Como é que é o seu nome? Deixa eu te passar aqui com a faixinha aqui um pouquinho Como é o seu nome? Rian Rian? É, Rian Você é de qual escola lá, Rian? É a Escola Maria Rufina É particular ou é pública? É pública O pessoal lá sabe que você luta? Sabe E ajudou alguma coisa? A Secretaria de Educação você lá para vir para cá? Ajudou Ajudou? Ele pegou o dinheiro da escola também? Não Não? Não Ah, o diretor sabia que a diretora tem uma verbinha para ajudar no esporte? Você sabia, professora? Toda escola estadual tem uma verbinha para projetos especiais Entendeu? E aí você pode pedir uma verba lá Representante aqui, ó A Secretaria de Educação Vamos apoiar o garotinho aqui, ó Representando a Secretaria de Educação do Estado O Estado do Amazonas O nome da Secretaria de Educação tu não sabe, né? Não Mas não tem problema não Se você não caiu na prova não, cara Parabéns aí E você, né? Como é o seu nome? Giovana Giovana Caxias Você é de qual escola? Sou do IBE É particular ou é pública? É particular Particular? Eles te patrocina lá com alguma coisa ou não? Não É? Não A diretora lá sabe que você luta? Sabe Sabe É? Como é o nome dela? É Esther Professora Esther Vamos ver se a gente consegue a bolsa de estudo, né? Divulgando aí, ó Atleta campeã brasileira Divulgando o Estado do Amazonas aqui Né? Bicampeã Bicampeã brasileira Tá me corrigindo aqui Bicampeã Você foi campeã no ano passado também? Sim E não te deram uma bolsa de estudos ainda? Ô, pediu o governo do Estado arrumar uma bolsa até pra essa menina Tem futuro, hein? E você é outro campeão do Amazonas Como é o seu nome? José Igor Você é de qual escola lá? Adventista Adventista é particular, né? Sim E o pessoal lá cobra mensalidade ou você já tem bolsa de estudo lá? Eu tenho uma bolsa de 50% 50%? O pessoal lá te deu Como é o nome do diretor lá? Não tem diretor, não Quem que manda na escola? A professora Laura É Vamos pedir a ela pra... Vamos melhorar esse cachê, né? Campeão brasileiro merece 100% de desconto aí, professora Hã? Aí, cara Ah, não Professora 100% aí E mais ajuda de custo Tricampeão brasileiro, né? Campeão mundial também Fala teus títulos aí Eu sou tricampeão brasileiro Campeão mundial Campeão amazonense Duas vezes É... Seletiva Seletiva Copa América Sul-Americano Caraca, né? Merece a bolsa aí de 100% lá E ajuda do nosso governo do Estado Como é o seu nome aí? Tiago Silva É? Você, qual é o seu título aí? Já que vocês têm tanto título Só campeão brasileiro? Amazonense brasileiro Vice-campeão amazonense Campeão seletiva do Abu Dhabi Você foi campeão seletiva Tu chegou lá pra Abu Dhabi? Não Por falta de patrocínio Mas ganhei a seletiva Tu ganhou a seletiva Mas não chegou a ganhar passagem Porque na tua idade não tem a passagem Aí lá Mas o governo Pera aí Você ganhou a seletiva de Abu Dhabi? Mas eu encontrei com o secretário municipal lá Com o pessoal da TV Amazona Não levaram você não? Não, não levaram Você foi lá conversar com o secretário que você ganhou? Não Tem que pedir Secretário Como é que é o nome do secretário de esporte Fabricão 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 tava lá Procura ele lá Que ele vai te ajudar na próxima vez Você ganhou a seletiva Podia ter levado você Tava o pessoal da equipe Amazonas lá Eu encontrei com eles lá Mas difícil, né? Fazer o quê? Não, não Mas consegue Ganhar a seletiva é difícil E aí, irmão? Quer agradecer alguém? Ah A Alessandra Campelo aí Conseguiu as passagens pros atletas Vim Aos patrocinadores O Kimelo Ford, nós aí O Ives Coelho Todos nós vendemos feijoada Beleza, então Como é o seu nome? Fábio Júnior Você é de qual Qual a academia sua lá? Nova União Ah, você tá da Nova União, né? Tá feliz aí com a medalha de bronze? Tô, graças a Deus Tudo deu certo Não, é o resultado que eu esperava Pelos treinos que eu tive Mas Deus me abençoou Pra eu ficar em terceiro lugar Você já tinha lutado antes aqui Ou é a primeira vez? Aqui é a primeira vez Primeira vez, né? A gente não é hoje frio aí? Ó, eu senti muito dor Varas dores no peito É assim mesmo A vida de lutador é assim Ah, então beleza Parabéns aí Vou voltar pro ladinho de cá Depois vou falar com o seu Cosme O que o seu Cosme é Falar com os crianças aqui primeiro Como é o seu nome, cara? João Vinícius E a escola tua lá, qual que é? Francelina É particular ou é pública? Pública Pública Pedi lá a diretora também Como é o nome da diretora? Tu sabe? Não sei, não Não? Tó professora Como é que é o nome? Sabe? Não tá indo bem na escola Não tá sabendo É Mas tudo bem Vou pedir a ajuda lá da diretora aí Campeão brasileiro Né? Você vai lá conhecer ela Professora Fazer uma homenagem Fazer uma homenagem pras crianças também Chegar aí, né? Esportes também Educação Fazer uma homenagem São representantes aí do governo do estado Estão vindo aqui Né? Então não custa nada homenagear a criançada aí Mostrar pro povo do Amazonas Que eles vieram aqui Com muito sacrifício Fizeram rifa Tem gente que pede dinheiro do sinal Faz de tudo pra vir aqui lutar E acabar levando a medalha pro estado Né, mano? Como é o seu nome? José Igor É Você é com a escola? Adventista Ah, totalmente adventista Já falei contigo? Já Ah, então tá bom Vamos lá aqui E você, mano? Daniel Alves Daniel Alves E aí, você é com a escola lá? Franselina É Particular ou é pública? Pública E a diretor, tu sabe o nome? Sei Como é que é o nome dela? Franselina Ah, e ela apoia você lá? É aquela mesma historinha, ó Tô falando isso, professora Meu filho é deputado juvenil Deputado juvenil do Mercosul Tomou posse lá E o Haddad, quando era ministro da educação E o Lula, falaram que tem verbas especiais Em todas as escolas Pra ajudar em projetos especiais E esse aqui é o caso Né, alunos da rede pública Que tão viajando Representando o seu estado De uma equipe oficial É, através da federação da FAG Então vamos ajudar a criançada aí Que verba tem Vamos sacudir o cofre aí Que eu sei que tem, hein Caguete todo mundo Vamos lá Como é seu nome? Cairine Você já um pouco Você tá estudando ainda? Estudo De faculdade É? Ah, você tá na faculdade Fazendo faculdade de quê? Não, tô querendo voltar pra faculdade Falta apoio Você fazia faculdade de quê, então? De direito De onde que era? Na Norte Fitness E era particular? No Norte Era particular? Isso, é E aí você vai lá e pede uma bolsa agora A campeã brasileira, né? Tem que pedir, entendeu? Tem que chegar lá e falar Ó, sou campeã brasileira Vê se vocês me apoiam As universidades têm apoiado os atletas Eu sei o que é A gente tá precisando mesmo de apoio Isso aí Bolsa A gente tá precisando Porque é muito complicado A gente tá vindo, viajando A gente corre atrás Então é bem complicado mesmo A patrocínia Que vocês levaram o dinheiro do Rio de Janeiro Lá do pré-sal E que a nossa presidenta Diz que vai dar o dinheiro pra educação Tá uma hora boa De começar a apoiar Os atletas aí Que estão querendo estudar Tá? E você, mano? Como é o seu nome? Jackson Alves Vitória de prata, né? Ah Oi, suor O tamanho já é mais difícil, né, cara? É, super pesado, né? Mas valeu a pena O grande sacrifício Valeu todas as vitórias e lutas Foi muito bom Tô orgulhoso Primeira vez que eu venho pra São Paulo Lotei Deu meu melhor E é isso aí É de coração Você tem apoio de alguém? Não, não Não tem apoio de ninguém, não A Karina e meus professores Que sempre tão em cima de mim Me dando o maior incentivo Pra mim vir aqui E dar o meu melhor Faculdade, escola Você tá fazendo alguma coisa? Faculdade Faço gestão em Marques Gestão em Marques? Isso Na União Particular ou é pública? Particular Ih, pediu uma bolsa lá também, cara Eu sou pidão É, eu pedi mesmo Da Folha Aí Folha Dá uma bolsa pra mim aí, ó Dá uma bolsa de estudos aí Pro atleta do Amazonas Seu Cosme Orgulho e glória Do povo amazonense Homem que todo É unanimidade aqui em São Paulo Todo mundo gosta dele Pessoal pede pra tirar foto com ele Né, seu Cosme? E tá com a turminha aí Né, seus filhos Ensinando Isso aí é um grande trabalho A Deus também que apoia a gente Né, que dá força pra gente Ajudou Tá aí, seu gel no bando Entendeu? Tá tudo bem É Entendeu? Podia melhorar um pouquinho isso aí Podia, né? Eu sei que o senhor não vai reclamar Mas eu reclamo Secretária Estado do Amazonas Estado rico Tanta milha lá Que o pessoal Ó, político do Amazonas Tem milha pra caramba Porque lá pra voar pra Brasília Gastam milha E vocês sabiam que pode doar essas milhas? Vamos doar aí, gente Não é pra dar pra parente não Vamos dar aí pros atletas aí Pra lutar É, tá certo O senhor tá certo Isso aí é difícil realmente conseguir mesmo É briga no estado do Amazonas Porque a gente mora numa ilha, né? Então é muito difícil A gente agradece as pessoas que ajudam Entendeu? Como tem muitos amigos nossos que ajudam a gente E a gente fica assim Isso é um grande trabalho de longos tempos, né? Entendeu? Não é de hoje É 22 anos que nós temos esse trabalho Passou do meu professor pra mim Aí passou pra ela E pros outros professores Aí o Luiz veio também Já deu uma força E ajuda a gente no que pode Entendeu? É kimono É uma É blusa Entendeu? Ele ajuda Ele ajuda Ajuda a gente Falou então, seu Corbio Tem que ir lá Vamos falar aqui dos patrocinadores aqui Que eu faço questão de mostrar Primeiro aqui O governo do estado do Amazonas Tá mostrando aqui, Eric? Trabalhando para criar oportunidades Aí nós temos aqui Ajuda ali aí que eu tô sem óculos É FC Artes Comunicação visual O AEC é o quê? A Unidos do Alvorada é uma... Não Escola de samba do bairro do Unidos do Alvorada Então a gente é da Alvorada A Jassan Antu nos ajuda com transporte Antes eu levava 30 crianças dentro de uma Kombi Chegava já aquecido, todo mundo suado Hoje eu levo todo mundo no ônibus, no ar condicionado Através da Jassan Antu JL Frio nos ajuda quando tem eventos Dando os matérias da feijoada Pãozinho, alimentação Forró de nós Nosso amigo Ibson aí Que tem uma casa de forró Nos ajuda também CFW que é do Kiki Que nos ajuda com roupa E ela, elegância O Fabinho Só tenho a agradecer a todos que nos ajudaram Então beleza Parabéns aí pelo seu trabalho Que é da Nova União Que as crianças querem fazer E do Amazonas também, né? Vamos lá Falou É isso aí pessoal Paulo Jesus Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo Com a galera do time do Amazonas aqui E o timezinho da Nova União aí Que vieram representar o Estado Falou? Oi Queria agradecer também a Simitrans A JG O Jackson A Gessandra Pela Dona Lília do Quilomania E que sem eles eu não estaria aqui Obrigada Falou, tchau Parabéns, hein? É isso aí Direto do Ginásio do Ibirapuera São Paulo Obrigado Mais um pessoal Pelo Patrol E o que você vai ganhar